A polícia militar acabou registrando um acidente aqui no centro de Rolim de Moura, onde um condutor possivelmente embriagado acabou colidindo em um veículo que estava estacionado. De acordo com informações, a guarnição de rádio-patrulha chegou ao local e constatou uma pessoa em situação de rua tentando conter o condutor. A pessoa relatou a guarnição que estava contendo o condutor, já que o mesmo estaria endemoniado. O condutor apresentava sinais de embriaguez e estava bem alterado, sendo necessário o uso da algema. Veja no detalhe que o veículo Gol Vermelho, que colidiu na traseira do Gol Branco, também ficou bastante danificado, inclusive com as rodas amassadas, ficando abandonado no espaço do estacionamento. O condutor, questionado sobre o acidente, não soube responder para o comandante da guarnição. O mesmo recebeu voz de prisão e conduzido até a Unisp. O condutor do veículo Gol, que foi colidido aqui na Avenida Barão do Melgaço, não foi localizado. A polícia militar acabou registrando o fato na Unisp para as medidas cabíveis. As imagens são dele. Emanuel Bank, Anderson Gonçalves, para o Jornalismo da SIC TV.